salve salve família e aí como é que vocês estão primeiramente agradecer ao senhor Jesus Cristo nosso senhor por mais um dia abençoado estamos aqui excelente noite para todos e vamos que vamos para mais um vídeo de formação daquele jeitão hoje estou aqui para fazer um resumão daquele jeitão Ilha dos Frades vai ter história vai ter extensão geográfica vai ter curiosidade vai ter tudo e mais um pouco no resumão daquele jeitão gostaram da camisa é fio comemoração do Vitória para a Série C que palhaçada esse Vitória agora perde o campeonato todo chega no final quer fazer milagre vai fazer milagre como rapa outro time também que me decepcionou foi o Mengão rapa Mengão não foi que aquele menino lá fez aquele negócio lá aquele zagueiro lá mas enfim pelo menos o jogo do Mengão foi acirrado foi que vencesse o melhor né um ia ter que levar um ia ter que levar não foi o Mengão infelizmente mas jogou muito jogou muito e vamos nessa pessoal de antes de mais nada curtam se inscrevam compartilhem divulgue com seus amigos e fique por dentro do mundo Thiago Turismo hoje vai ser Ilha dos Frades interessante o conteúdo eu vou estudar um pouquinho sobre o conteúdo e rapaz eu me surpreendi e tem uma curiosidade que eu não sabia eu não sabia e vou passar para vocês em primeira mão vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos família vamos nessa Ilha dos Frades vou falar um pouquinho sobre as curiosidades da Ilha dos Frades geografia e história vamos para geografia Ilha dos Frades Ilha dos Frades nada mais nada menos que uma ilha em cerca de seis quilômetros de comprimento banhado pelo oceano Atlântico e localizado na Bahia de Todos os Santos em Salvador Ilha dos Frades em 2017 se formou um bairro da capital baiana pessoal só curiosidade básica aqui para vocês a capital baiana a cidade de Salvador ela possui 163 bairros para quem não sabe tá aí atualização atualização foi feita em 2017 e o único e o último bairro a ser adicionado a capital baiana foi justamente Ilha dos Frades através de um de uma lei que eles fizeram lá beleza agora pessoal irei falar um pouco sobre a história de Ilha dos Frades da onde surgiu esse nome Ilha dos Frades segundo lendas Ilha dos Frades surgiu através de dois frades que queriam catequizar Tupinambás os índios da área local e foram assassinados nessa ilha aí se transformou em Ilha dos Frades ilha dos Frades existia um fazendeiro chamado Gabriel Viana que se tornou praticamente um coronel lá ou seja ele mandava e desmandava na ilha quem ia de contra a sua vontade e sofriam grandes retaliações todas as praias apresentam uma ótima água para mergulho água cristalina daquele jeitão maravilhosamente maravilhosa seria que você me entende eu vou deixar fotos aqui das respectivas praias para você pegar a visão de como elas são beleza pessoal maravilhoso eu particularmente já tive a oportunidade de uma oportunidade de Ilha dos Frades é um lugar que você se encanta um lugar maravilhado olha a via pequenininha velho mas é aconchegante e lá tem tudo velho lá tem praia lá tem cachoeira lá tem lago maravilha maravilha se vocês tiverem oportunidade de passar um final de semana de passado em que seja uma tarde Ilha dos Frades vão 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 que vocês não vão que vocês não vão se arrepender fica a dica pessoal alguns monumentos que se destacam em Ilha dos Frades é a igreja Nossa Senhora Guadalupe que foi erguida no século 17 tem também a igreja Nossa Senhora de Loreto que foi no século 18 ambas bem antigas o acesso são por dois lugares você pode ir através de Salvador de barco você pode ir de Salvador para Ilha dos Frades através de barco ou pela ilha de Madre de Deus de barco também você só entra nela se for por barco agora vamos falar das praias as praias que se destacam em Ilha dos Frades as praias da Paramana as praias do Loreto as praias da ponta de Nossa Senhora e as praias das costas essas são as praias que mais se destacam a vegetação da Ilha dos Frades é típica da Mata Atlântica inclusive nela ainda se encontram árvores nativas ou seja você pode encontrar o famoso Pau Brasil a árvore de onde denominou o nome do nosso país entendeu como é a situação entendeu como é a situação Ilha dos Frades é maravilhosamente maravilhosa meu irmão pense em um lugar massa para você curtir massa para você passar um dia tranquilo na paz não percam a oportunidade pessoal se tiverem alguma oportunidade vão vão principalmente os solteropolitanos né porque a verdade tem que ser dita a galera que tá em Salvador muita gente não sabe aproveitar eu só vim sentir falta sentir falta realmente quando eu vim para cá para São Paulo você ver como é as coisas eu tava aí o tempo todo eu não me importava muito praia com as paisagens com isso com aquilo conheci os lugares mas para apreciar era bem raro era bem esporadicamente aí quando eu vim para aqui eu senti a falta eu falei cara eu tava no paraíso porque aqui velho para você pegar uma praia 100km você tem uma noção 180km tem pontos atrativos também tem cachoeiras tem trilhas são coisas que aí em Salvador é um pouco mais escasso porém porém é para quem conhece eu conheço um pouquinho porque eu invado mesmo meto as cara meu irmão ah vamos pra tal lugar bora vou aproveitar vou explorar vou ver como é a situação mas eu tava aí do meu lado pô tava do meu lado a linha verde aí Guarajuba, Montigordo, Arebep, tudo Barra do Jacuípe aí você vem para o lado de cada ilha Aratuba, Berlink é o meu nome um bocado de ilha aí velho Itaparica Morro de São Paulo porra tudo perto e massa, massa, massa vocês estão aí você tem que aproveitar você chega em Salvador mesmo nas praias de Salvador você vai em Porto da Barra você pega a Piatã você pega a Praia do Flamengo você pega a Estela Mares praias maravilhosas, lindas então aproveita aproveita sem falar que o a cultura daí o axé meu irmão aquele chega na praia aquele velho bolinho de acarajé você é louco se tua foto dá porra disso meu irmão é isso aí pessoal esse é um vídeo basicão um resumão daquele jeitão só para vocês ficarem antenados meus irmãos rapaz eu recebi um vídeo do meu filho Enzo meu caçulinha pô vou ter que postar repostar esse vídeo aqui para vocês vou deixar ele aqui no final aqui vocês vão ver o menino tá no caminho do YouTube rapaz ele chegou pai também tem o meu canal que não sei o que Enzo papapá não sei o que rapaz me surpreendeu me surpreendeu filho pai te ama morrendo de saudade em breve se Deus quiser se Deus permitir estarei aí pertinho de você para te encher de beijo e carinho Alan também meu primogênito barril dobrado do violão só que ele não quer não quer explorar não quer vou deixar uma palinha dele aqui também meu filhote também o mais velho rapaz toca o violão da vó eu falei o filho vamos se jogar filho vamos abrir a mente as oportunidades porque o futuro é isso o futuro é a mídia social o futuro é a internet a verdade é essa e se você tem o seu talento você tem que explorar tem que explorar eu tenho esse canal desde 2009 mas eu postava um vídeo um aleatório uma vez na vida tal não levei a sério imagine se eu levo isso a sério naquela época as coisas poderiam ser diferentes agora mas eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje e estou aqui estou aqui na luta estou aqui na correria se Deus abençoar vai ser de muito bom agrado e estou aqui desistir jamais para vocês que estão começando agora que nem eu não desista não mete as cara e se alguém falar que não dá certo aí que você tem que botar aquela chave de ânimo no peito meu irmão no coração e cai para cima cai para cima não desista não crie seu conteúdo faça suas estratégias e vai para cima meu irmão esse é o é não saiu meu pai eita essa é a dica que eu deixo para vocês beleza diante de mais nada pessoal curtam se inscrevam compartilhem divulguem com seus amigos ative as notificações e fique por dentro do mundo Thiago Turismo e em breve se Deus permitir eu estou organizando aí vai ter que sair em nome de Jesus vai ter que sair um passeio massa mas tudo no seu tempo vamos com calma mas como eu estava falando anteriormente desistir jamais está tudo esquematizado vamos que vamos fui fui tchau 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 eu estou assistindo na vida aqui falando com meu pai mas eu vou mandar um vidinho para o meu pai mas isso deve ser uma boa ideia Minha avó tá assistindo um filme violento aqui Mas gente Inscreve no canal de Enzo Mel e Enzo Enzo Gordo E o canal de Mel também E o canal de Xole, Apoly, Buse Todo mundo curte o meu canal e o canal do meu pai Tem o canal da minha mãe, o canal dos meus amigos O meu canal, qualquer coisa Mas ainda a gente tá fazendo o meu canal Meus amigos, meu amigo Enzo, meu amigo Enzo Gordo Meu amigo Brian, minha amiga Mel Tá fazendo tudo o meu canal Um dia eu vou ser famosa como você, pai Um dia, né? Tchau, gente Inscreve no canal Pra ficar legal Tchau Pai, eu vou falar com você amanhã Se você estiver aqui, domingo, né? Tchau, pai Te amo Tô mandando só um vídeo pra ele E espere que você ligue pra mim amanhã Eu vou ligar pra você Mas Curta o meu canal Eu curto o canal dos meus amigos Quem tá fazendo o meu canal é meus amigos Mas meu canal vai ser muito mais melhor que o seu Tchau 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 Pau-pau-pau-pau-pau-pau